Mas agora eles vêm para a disputa contra Rafa e PH e sim, é o último jogo deles, se eles ganharem esse jogo eles passam em primeiro do grupo, tudo indica que Lindoso e Pelé também passam em primeiro do grupo e a gente tem muita gente boa aí para fazer as semifinais, tem a Podia e China que podem pegar as semifinais ali já. Junto com Lindoso, vai começar o jogo, começa o jogo aqui, já vai para um belo ataque, 1x0 para Rafa e PH, já vem para um belo ataque aí, novamente o PH, 1x1, voltou 1x1, 1x1 é o placar de jogo, agora vem Rodrigo em dois tempos, ficou difícil. Ficou difícil para defender agora essa bola do Rodrigo e eles passam a frente no placar, tentou o voleio Rafa, mas não conseguiu. Olha Matheus foi lá do outro lado, mas a bola não chega na medida ali para Rodrigo, eles vão se alinhando ali, eles vão definindo os detalhes, agora sim, consegue um levantamento na medida, toca duas vezes na mesa, é ponto para Rodrigo e Matheus. Rodrigo vem investindo bastante em tirar o peso da bola para fazer ela bater duas vezes na mesa e assim conseguir pontuando, assumiu a liderança, é 4x2 o placar de jogo, Rafa vai para o segundo serviço, levanta Ferraz, para um ataque agora forte de cabeça, Rafa conseguiu pegar, se enrolou um pouquinho, mas vai agora para o ataque. Levantou Ferraz, levantou Ferraz em dois tempos, tentou smash, a bola bate na rede, por muito pouco o Rodrigo não acerta um belo smash, 4x3, Rodrigo e Matheus ainda na vantagem. Você vai acompanhando por todos os ângulos, chama todo mundo para a live, isso aí é só a fase de grupos, imagina as finais, chama a galera, chama a galera, chama a galera. Vamos buscar as mil pessoas simultâneas nessa live. Atualiza para a gente quantas curtidas nós temos na live do TikTok, porque nós chegamos a nossa meta de 100 mil, então qual que é a próxima meta, Igor? Aqui quando a gente bate a meta, a gente procura a próxima meta. Então Sabine, agora a meta são esses mil pessoas simultâneas, a gente já está com 101.4 mil likes, o pessoal fez um ótimo trabalho e agora a gente trouxe essa meta aí para ter mil pessoas simultâneas nessa live. Compartilha muito galera, compartilha com todo mundo, curte muito ainda, que também impulsiona a nossa live. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, e por aqui Matheus e Rodrigo vem fazendo uma bela partida, 7x4, Rafa agora tenta levantar, mas PH não estava ali, é o oitavo ponto, 8x4, vai dominando bem o jogo, Matheus e Rodrigo. E agora quem vem para o saque, é o PH, belo saque agora de PH, levantou bem o Rodrigo, que bela cabeçada de Matheus, onde Rafa não estava. Que belo jogo, vem se formando aqui, que bela trajetória, vem formando Matheus e Rodrigo com experiência dos últimos dois mundiais, vem jogando muito bem, mas na areia é diferente. Vem Rodrigo, para um belo ataque, complicou um pouco, fica na rede, é mais um ponto para Matheus e Rodrigo. Ah, na verdade então o erro foi na contagem dos pontos. Contou um ponto Igor, 9x5. 9x5, 16, agora sim teria que mudar o saque, no 16 muda o saque. Olha agora, tentou a bicicleta Rodrigo. A bola, infelizmente, fica na rede, que belo lance, ele está querendo, ele está trazendo. Ele já conseguiu acertar um desse, já já ele acerta mais um, agora no meio dos dois atletas, 10x6. Muito bem agora, Rodrigo e Matheus, abrindo 10x6. E quem vem para o saque é o Matheus. Levantou agora, conseguiu passar Rafa. E agora vem o ataque do Rodrigo, tirou o peso. Conseguiu ficar com a bola, o PH fazendo esse ataque. Agora vem o smash do Rodrigo. E o Rafa estava muito longe da bola, não consegue pegar. É mais um belo ponto, é mais um belo movimento da dupla do desafio nas alturas. Você acompanha tudo aqui, no detalhe. Chama todo mundo, é a nossa dupla, é a dupla do desafio nas alturas. Conseguiu, levantou de ombro. Conseguiu passar muito bem a bola. Agora de ombro também passa a PH. Levantou agora para Matheus, para mais um smash. O smash não entra. 11x7 é o placar de jogo. Agora para mais um saque, Matheus levantou o PH. Não conseguiu chegar na bola, Rafa. 12x7 é o primeiro set da dupla do desafio nas alturas. Eles ganham mais um set. Eles vão se encaminhando para ganhar as três partidas da fase de grupos que eles jogaram. E uma delas ainda está em andamento. Eles vão se encaminhando para ficar em primeiro lugar na fase de grupos. E vem agora. Vem para o saque o Rafa. E está feito o meu compromisso, Sabine. Só para lembrar a galera, para chamar todo mundo para a live. Se Matheus e Rodrigo ganharem essa etapa, ficarem em primeiro lugar. Eu vou de Boia para o mar e vai sair aqui na live. Todo mundo vai ver. Então compartilha com todo mundo. O compromisso está feito. E agora vem PH com o joelho. Consegue passar bem a bola. Com o joelho também passa Rodrigo. Vem agora PH com ataque de cabeça. Levantou para Rodrigo de peito. Bate duas vezes na mesa. Começa muito bem a dupla do desafio nas alturas. 1x0 o placar do jogo. Rafa está no saque. Vem agora Rodrigo para um belo ataque de cabeça. Consegue levantar novamente agora para o ataque de Rodrigo de peito. Agora conseguiu pegar. PH vem para mais um ataque. Matheus Ferraz vai levantar para Rodrigo. De novo de cabeça. De novo em PH. E é PH que ataca de ombro agora. Ferraz levantou. Tentou armar o smash e não conseguiu. Ficou na rede. Reclama do local onde levanta a bola o Rodrigo. Mas não tem como voltar. 1x1 o jogo agora Sabine. Olha agora um belo ataque de cabeça do Matheus Ferraz. Para tirar o empate do placar. Para fazer 2x1. Rafa até tentou pular o máximo que deu. Mas não conseguiu. E quem saca é Rafa ainda. Vem agora. Matheus em dois tempos levanta. Quem passa de peito é o Rodrigo. Um belo ataque de cabeça agora do PH. Passou de ombro. Mas invadiu. Invadiu o Rodrigo. Fica na bronca ali com o Matheus. Agora nesse segundo set. A segunda levantada. Que não chega muito na medida. A torcida vai apoiando. E você vai acompanhando. Aqui. Com a galera. Chama todo mundo. Curte muito. Chama todo mundo. Porque a gente está aqui. Ao vivo. Não se entendeu muito bem de novo. Matheus e Rodrigo. Esse segundo set. Consegue virar. Agora Rafa e PH. Para 3x2. Tenta ir lá atrás para pegar a PH. Mas não consegue. 3x3. O jogo está empatado. O jogo está empatado. E quem vem para o saque é o Matheus Ferraz. Saque forte de cabeça. Agora para o ataque de PH. Na diagonal. Levantou agora para o Rodrigo. E em cima do PH. Não tem como pegar essa bola. Vem agora de peito o PH. Levantou o Matheus direto na rede. O Rodrigo. Você vai acompanhando. por todos os ângulos. Agora o saque fica na rede. 5x4 agora para Matheus e Rodrigo. Levanta agora em dois tempos. Tentou encaixar o voleio. Escorregou. Não conseguiu. E o jogo está empatado. O jogo está empatado. 5x5. É jogo bom. Está quente o clima por aqui. Igor Greter. E a torcida está fazendo pegar fogo esse jogo. Exatamente. PH agora. Ele mesmo que ataca. Escapou um pouco. Consegue em dois tempos. E Matheus Ferraz consegue botar no campo do adversário. PH levantou agora para a Rafa. Vem para o Rodrigo. Mas o ponto é deles. Achou alguma irregularidade. Agora o juiz. É 6x5 para a dupla do desafio nas alturas. Ferraz já levanta para Rodrigo. Agora quem levanta é Rafa. Para a PH. Conseguiu passar. Não deu certo. A bola. Acho que não conseguiu passar por cima da rede ali. 7x5. Abre uma boa vantagem. Agora a dupla do desafio nas alturas. PH consegue levantar para a Rafa. E a bola vai direto para fora. 8x5 agora. É a maior vantagem desse jogo até agora. Vai muito bem a dupla do desafio nas alturas nessa recuperação. Ficou um pouco espanada. Agora tentou a bicicleta. Para fora. Vai chegando agora a Rafa e PH. 8x6 é o placar. Você acompanha tudo aqui no canal do desafio nas alturas. É mais um ponto de Rodrigo e Matheus. Sabine. Muito bom o jogo agora. Uma boa vantagem para Rodrigo e Matheus. Me confirma o placar. 6x9. 9x6 para Rodrigo e Matheus nesse segundo sete. Rodrigo e Matheus agora conseguem mais um ponto. Mais um ponto. 10x6. Rodrigo e Matheus que já venceram o primeiro sete. E está se encaminhando para fechar esse segundo sete e vencer mais essa partida. Terceira partida de Rodrigo e Matheus nesse domingo e terceira vitória. Tentou a bicicleta agora o Rodrigo. Mas infelizmente ele não achou a bola. Errou um pouquinho o tempo da bola. É 10x7. A dupla Rafa e PH aproveita para marcar mais um pontinho. Mas agora o Rafa é que não chega na bola. É jogo bom. É 11x7. Falta um ponto. Falta um ponto para a dupla do Desafio nas Alturas. Venceu o primeiro sete do seu último jogo na fase de grupos. Para assumir a liderança do grupo. Agora Rafa para PH que passa de ombro. Consegue defender Rodrigo. E é ele que vai para o ataque. Tentou enganar. Conseguiu. Mas conseguiu devolver a bola também para o PH. Levantou. Agora vai para o voleio. Para fora. Está querendo. Está entrando. Está chegando. 11x8. 11x8 é um placar de jogo. A torcida curte. A torcida comemora. Você vê tudo isso aqui na live do Desafio nas Alturas. Segue a gente aí. Compartilha a live aí. Vamos lá galera. Vamos lá agora. Belo lance de Rodrigo. E Matheus dá direto na rede. 11x9. E o vento começa a apertar aqui em Shangri-La Igor. Exatamente. O ventinho característico aqui de Shangri-La. Ontem e hoje. Vem um ventinho frio. Abaixa um pouquinho a temperatura. Isso é bom para os atletas né Sabi. Que estão ali sempre se esforçando. Vem esse ventinho. Dá uma refrescada. E o jogão. O jogão está acontecendo aqui. Mais uma bela cabeçada de Rodrigo. Agora vem Rafa. Consegue passar de segunda de peito. Em dois tempos levanta Ferraz. Tentou o pingo. Conseguiu. Não chega na bola. PH. 12x9. 1x7. Que bela partida. Protagonizam Matheus e Rodrigo. Rafa e PH. Vamos chamar duplas aqui para fazer uma foto para o desafio. Na verdade. Já era o segundo set. Então o Matheus e Rodrigo ganham os dois sets. E saem como líder do grupo. Aqui na Praia de Atlântida. Tentou o Matheus e Rodrigo ganham os dois sets.